Esse é o ponto exato que você colocou. Nós vivemos a realidade de um estado de ser em que era completa a comunhão. A ausência total dessa estrutura pessoalizada, movida pelo medo, pelas dependências, pelos cálculos. Sabendo que essa é a realidade do amor. Sabendo que é liberdade, sabendo que é um estado de felicidade, integração, estado pleno de ser. Nós sabemos que isso existe. E você se perceber constantemente dentro dessa estrutura que reage a tudo de forma condicionada. Como você disse, o outro fala, você já reage, já está condicionado àquela reação. E você vê que é uma reação que não tem nada de saudável nela, que não tem nada de amorosidade nela. É uma coisa doente mesmo, neurótica. Então você se perceber nesse funcionamento, sabendo que existe um estado que não tem nem como você transcrever ele. A beleza, a grandeza, o sentido daquilo. Então é algo que é desesperador. Então assim, quem não chegou nesse ponto de observação, não entende esse desespero e essa emergência que a gente está sentindo hoje. É um ponto muito avançado. Você vê, lá no início, vinha lá alguém e falava, tem isso, tem esse grupo, tem essa escola. Mas a gente já passou todo esse processo. E já viu que isso não funcionou. Então agora a emergência é muito grande. E é o que você colocou, não sei o que vai ser da gente se não ocorrer algo aí. Porque a coisa está espremendo de um jeito que a gente tem usado a palavra. É só um milagre mesmo, não ocorrer algo, sabe? Esses áudios aqui não é para quem ainda está lá no início do processo. Ou para quem ainda está aí vivendo a dependência da crença, da ilusão em algum sistema de crença. Isso aí, ou escola, mística, esotérica, ou apegado na preferência de algum guru. Cara, isso aí, nós já usamos esses narcóticos aí, esses placebos. Isso não funcionou para nós. Precisamos de algo de outra grandeza aí. Aquela vivência lá mostrou para nós que existe um estado de ser que é paz, incondicionada. É um estado de paz, de leveza, de beleza, que não está atrelado a nada. Que não depende de nada para sentir aquela paz. Para perceber aquela beleza, aquela leveza, aquela ausência dessa estranheza que nós carregamos. Então nós sabemos que isso daí existe. E sabemos que ela veio sem a gente esperar. Não sabemos nem como aquilo surgiu. Como esse estado, onde a gente se via completamente livre de qualquer cacoete nosso. De qualquer mania, de qualquer defeito de caráter, de qualquer imperfeição. Onde tudo era visto como perfeito. Se isso não se manifestar, cara, fica muito difícil essa vivência aí. Não faz mais sentido. Não tem nada que faça sentido no seu resgate disso. Não faz. Porque naquilo éramos clareza. Tudo era visto com uma clareza indescritível. Não era vista como é visto hoje. Hoje, todos os nossos sentidos de percepção, todos eles estão condicionados. Então nós recebemos tudo de uma maneira condicionada. De uma maneira condicionada e fragmentada. De uma maneira que não toca. Na realidade, quando nós vivemos aqui, não tinha nada que tocava porque não tinha nós lá para ser tocado. Nós éramos tudo. Naquela vivência não havia nenhuma projeção, nenhuma memória, nenhum pensamento, nenhum conceito sujando nada. Não havia nenhuma carência, não havia nenhuma preferência, não havia nenhum medo, nada da pessoalidade estava ali. Total ausência da pessoalidade. Então isso é possível. Nós sabemos que é possível isso. Quem não viveu isso, não compreende o que nós estamos querendo dizer com isso. Mas nós também não estamos preocupados se o outro compreende ou não. Nós sabemos que aqui é sentido que a única escapatória para nós, a única solução para nós, é a manifestação disso. E isso ficar aí. A gente ser transformado nesse contato. Como a nossa experiência foi passageira para alguns de nós, algo quase sem tempo, vamos colocar assim, nós não sabemos o que é viver isso num estado da maturidade que nós temos hoje. E nós também não sabemos o que seria o viver, as relações, as circunstâncias, os ambientes, dentro desse estado de ser. Mas aqui é sentido que a única coisa que poderia restaurar uma qualidade totalmente diferente, uma natureza para mover completamente diferente tudo isso, seria só essa manifestação. Porque o resto, a gente já sabe, a natureza que move tudo é sempre um cálculo autocentrado, é o medo, é uma forma de medo e um cálculo na tentativa de transcender esse medo. Veja, várias formas de arte, em especial o cinema, vem tentando apresentar essa mutação psicológica. Vou pegar um exemplo aqui, que eu acho extremamente significativo, o filme Avatar. O filme Avatar mostra ali, no primeiro momento, o indivíduo sempre calculando, medindo, fazendo barganha, sempre querendo entrar em ação por causa de algum interesse pessoal, certo? Para tentar transcender alguma limitação da pessoalidade. A partir do momento que o indivíduo entra numa dimensão completamente diferente, em que ele sofre uma mutação psicológica, no filme, lá é caracterizado pela mudança do corpo dele, você vê que o indivíduo começa a perceber tudo e sentir tudo como nunca sentia. Ver tudo, observar tudo como nunca observava. Veja aqui, a frase marcante desse filme é, eu vejo você, agora eu vejo você. Porque a pessoalidade não deixa ver nada sem os filtros do auto-interesse. Então, de fato, não vê. O que vê é a forma de interesse. E aí, eu vejo você, agora eu vejo você. E aí, eu vejo você, agora eu vejo você, agora eu vejo você, agora eu vejo você.